Caras amigas e caros amigos, temos uma relação muito especial com os Estados Unidos. É um país com o qual nós trabalhamos muito de perto e onde temos milhares e milhares de cidadãos nacionais. Entre Portugal e Estados Unidos há um acordo que permite que os portugueses para aí possam circular até 90 dias sem necessidade de visto. É um acordo muito importante. É o chamado Visa Waiver. Convém que não desrespeitemos esse limite de tempo. Para nós, esta relação é muito importante, é fundamental que os portugueses possam continuar a viajar ao abrigo deste programa, sem abusos, sem transgredir o limite de tempo que é devido. Apelo assim a todos a que possamos usufruir deste direito sem superarmos, sem ultrapassarmos aquilo que é o limite que nos é imposto. Muito obrigado.